Sobre o combate temos algumas observações que não fogem aos sentidos daqueles que já passaram pela vida da espingarda, do deitar em poças d'águas e tirar um cochilo, sem antes deixar dois cabras de guarda ou ainda embora ter deixado dois cabras de guarda, não dormir para ficar cuidando desses dois cabras de guardas para não dormirem, ou então tirar um cochilo com o calcanhar de um pé em cima da ponta do outro pé, para que caindo o pé de cima, o sujeito acorde, dá uma olhada ao redor, escuta um bocado de tempo e inverte a posição dos pés para voltar a dar um cochilo novamente, alerta, sempre alerta, pois quem dorme em combate tem o pescoço cortado, subindo a força sem um barulho sequer, sem um tropicão antes da encruzilhada dando de cara com os animais dos cangaceiros, os animais se assustam, fazem barulho, o comandante gela da cabeça aos pés, acordaram os cangaceiros, é uma armadilha, caímos em uma armadilha, silêncio, ali próximo em sua toda, Zé Serena acorda com o barulho provocado pelos animais, tem vontade de levantar e ir ver o que está acontecendo, escuta, silêncio, vira para o outro lado e volta a dormir, a volante está em cima, menos de 100 metros, daí o tenente divide o pessoal, o aspirante sai com Pedro e mais 16 homens para cruzar o riacho e cercar Lampião pela parte de baixo, esses aí são os que vão matar Lampião, Maria Bonita, Quinta-feira, Mergulhão e talvez Luiz Pedro, Cabo Bertodo desce com sua turma em direção a barraca de Lampião, bem em frente a gruta que está do lado oposto, o Cabo Justino sobe, sobe muito, para cruzar o riacho bem acima e vir por trás da gruta e cercar Lampião por aquele lado, não participou da luta, quando chegou ao riacho a luta já tinha acabado e os mortos já estavam de cabeças cortadas, esses soldados com certeza ficaram pobres, não levaram quase nada, o sargento Aniceto ficou bem abaixo ou bem acima, até hoje ninguém sabe em que parte do riacho ficou, sabe-se que ficou tapando a boca do riacho, ponta de fuga dos cangaceiros, creio que não atirou em ninguém, não tomou parte na luta, na morte dos cangaceiros, ninguém vê seu nome escrito nos louros do combate, o tenente reservou para si a melhor tarefa, subiu muito em ângulo de 30 graus, a margem do riacho, quase 300 metros e daí veio descendo, sem antes recomendar que todos brigassem em pé e os ferrolhos ficassem abertos, quem deitasse podia ser atirado e morto, veio descendo e houve o primeiro tiro, daí a fuzilaria, cangaceiros passaram por cima dele e de seu grupo, ele metralhou muito a sua frente, recebia carregadores para sua metralhadora e descarregava rapidamente, em quem? Já quase na margem, passa fogo em elétrico que estava dependurado na beira do barranco, elétrico recebe a rajada e o fuzil escapa das mãos e ele sai rastejando de trás da arma que desliza barranco abaixo, a volante cerca ele e o tenente pergunta, quem é? Ele responde, pergunte a sua mãe que ela sabe quem eu sou, o tenente retruca, eu ia te levar vivo, mas não vou, responde o cangaceiro, me levar vivo? Se você me levar vivo, eu vou te matar debaixo de tua cama, filho de uma régua, e o tenente ordena, mate esse homem, um soldado da volante vem com a faca e pá pá pá, cangaceiro não morre e o tenente reclama, bando de covardes, vocês são covardes, quem mandou esfaquear esse homem? Se ele estivesse bem, eu ia deixar ele lutar com vocês, para ver se vocês são homens mesmo. Quando o tenente chega embaixo, Lampião ainda se estribucha, Mergulhão ainda responde, sou do poço e morre, o tenente senta numa pedra, Lampião de lado recebe um tiro na cabeça e coronhadas que lhe esmagam o crânio, um soldado ainda alerta o outro, não estrague a cabeça, não sabe que é para cortar? Do outro lado do rio ao manhecer, Corisco pronto para a travessia escuta o tiroteio, dado a pergunta o que é, e ele responde, é no sítio de compadre Lampião? Escuta-se um derradeiro tiro, isolado, final, e Corisco comenta, é algum baleado que está acabando de matar. Sobre esse tiro, muitos estudiosos afirmam que foi em Luiz Pedro, outros dizem que foi na cabeça de Lampião, e outros dizem ainda que foi no cachorro de Lampião. Há uns que afirmam que foi em mergulhão, mas ninguém sabe ao certo. Comentários dizem que quem matou Luiz Pedro foi Manévéio. Luiz Pedro estava saindo, subindo o barranco, quando Manévéio veio e atirou no meio da barriga dele. Outros dizem que não. Não, Luiz Pedro e Balão estavam tentando pegar o ouro de Lampião, e que várias tentativas foram feitas por ambos, até que Luiz Pedro foi e não voltou mais. Eu fico com essa versão. Outra afirmação, dão conta que Maria Bonita, ferida, ainda gritou para Luiz Pedro, lembrando o juramento prestado quando a morte de Antônio Ferreira, sobre o compromisso de que no dia que Lampião morresse, ele morreria também. Não acredito nisso, Maria estava com dois tiros, e em seguida perderam os sentidos. Prova está, que caiu e não se mexeu mais. Quem dormia no interior da gruta era quinta-feira, segundo a cangaceira Sila, um velhinho. Ele morreu por ali mesmo, mas teve um cangaceiro em que a polícia atirava e ele corria para um lado e para outro. Acabou caindo e ficou com o pé em cima de uma pedra, e ainda dando com a mão, isto é, fazendo sinal com a mão. Para mim, esse é Lampião. Outros dizem que é Mergulhão. Outros dizem que é Maria Bonita que ficou fazendo sinal com a mão atrás de uma pedra. Mas declarações de muitos policiais dão conta que, cessado o tiroteio, a força passou entre Maria e Lampião que estavam caídos. Nunca saberemos ao certo. O fato é que após o combate, a tropa seguia o rio acima e Curisco avistou a força subindo. Nesse exato momento, o sangue de seu compadre e mais dez cangaceiros corriam por entre as pedras e penetrava no chão duro da grota de Angicos. Curisco poderia ter dizimado toda a volante, pois era um alvo fácil, as três canoas subindo lentamente o rio e os soldados remando com muita dificuldade. Curisco ficou escondido e procurou saber do resultado da luta. Se abrisse fogo, ele o tesouro que a polícia conduzia, dinheiro, ouro e as cabeças dos cangaceiros, hoje estariam depositados no leito profundo do rio São Francisco, juntamente com as carcaças dos soldados. Curisco ainda procurou Joca, coiteiro seu, para troca de informações e pede a ele que faça algumas compras. Joca acusa o vaqueiro Domingos da morte de Lampião e avisa ao sargento Aniceto sobre Curisco e ambos fazem uma tocaia para o cangaceiro e seu bando, que não comparecem e escapam da morte certa. Curisco à noite chega na casa de Domingos e sem falar nada sobre o fato, mata cinco pessoas da mesma família. Se tivesse dialogado, interrogado o vaqueiro, com certeza Joca não teria morrido de velho na cama. Alguns ainda acham que Curisco e Lampião naquela ocasião, estavam de amizades azedas pelo assassinato de Cristina de Português, porque a mulher foi mandada embora para a casa dos pais e Luiz Pedro, Juriti e mais outro cangaceiro, candinheiro, cercaram a moça já em viagem e a mataram apunhaladas. Tudo isso com a aprovação de Maria Bonita, sua amiga. Na ocasião, Curisco ao ouvir o mungido triste dos animais, ainda fez uma prevenição. Que tristeza é essa? Que mungidos triste? Parece que está tudo se acabando. Dito e feito, trinta dias depois, morre Lampião, Maria Bonita e Luiz Pedro e, anos depois, Juriti acaba morto, queimado vivo, numa fogueira pelo sargento de luz. A busca maior pelos estudantes do tema é saber o que ocorreu depois da luta em Angicos. Ainda de madrugadinha, deixando o tenente Ferreira com as armas apontadas para Lampião e Maria Bonita, Pedro deu no pé. Chegou em casa e abriu jogo com os familiares que, preocupados com Durval, de 18 anos, que ainda não voltara do cimo do morro, estavam aos prantos. Durval fica até o final da luta e assiste a tudo, até que o Cabo Bida dá uma alerta a ele. Dê no pé, porque agora os soldados vão brigar entre si pelo dinheiro dos cangaceiros. O que ele fez em seguida? Ha! Deu no pé. À tarde, volta à gruta com Pedro, mas ouve um barulho no mato. E, pensando ser cangaceiros, ambos saem correndo. É a volante de Besouro que chega ao coito destruído. Depois de três dias, pelo que tem notícias, Pedro volta à gruta com a polícia científica e aponta todos os cadáveres putrefatos. Lampião é uma chaga só e, de seus nervos e tendões, escorre um líquido cor de cobre. Fora deixado nu da cintura para baixo e castrado. Maria Bonita é uma chaga só, toda picada pelos urubus. Resta uma mãozinha branca, delicada. Parece uma louça, que impressiona a todos. Fora deixado com um galho de um mato, enfiado em suas partes íntimas. Após a identificação dos cadáveres, a polícia sepulta Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira e Mergulhão. E talvez elétrico. Por acaso, no mesmo buraco onde haviam sido enterrados os dejetos dos animais que os cangaceiros mataram para se alimentarem naquela semana. Para mais de 47 bodes, segundo Durval. A fedentina insuportável, que se fazia sentir já a um quilômetro de distância, quando a polícia caminhava em direção ao local do combate, agora era misturada à podridão das carcaças dos animais. Muitos soldados vomitam sem controle. Cinco dias após a chacina, é a vez do Tenente Ferreira retornar ao coito. Desta vez, em reportagem com jornalistas do Rio de Janeiro. Encontra os corpos insepultos dos cangaceiros, batem fotos e vão-se embora. O coito ainda é um pandemônio, dando a impressão que um furacão varrerá aquele local fetídico. Pedro morre dois anos depois. E Durval morre em avançada idade. Ninguém se lembrou de perguntar a ele que fim levaram os ossos dos mortos. E mesmo quantas vezes após a luta, ele ainda voltou àquele lugar. Ou nunca mais voltou. Não é crível que ele não saiba o que aconteceu naquele lugar depois da morte de Lampião. Sabe-se que no mesmo dia da luta, à tarde, Odilon Flor chegou ao coito de Angicos e ao ver os cadáveres de Lampião e Maria Bonita chorou. Choro esse que não se pode avaliar agora? Se foi de alegria? Se foi de frustração pelo feito de não ser obra sua? Choro de final de campanha? Choro porque a guerra no sertão tinha acabado? Choro de despedida? Choro de saudades dos amigos que morreram na luta? Choro pelos sofrimentos que passou? Pelo cansaço? Pelas pessoas que sofreram mortes horríveis nas mãos dos cangaceiros? Choro pelo horror que presenciou ante as vítimas deixadas nas passagens do cangaço pelo chão sertanejo? Não se sabe. No fundo daquele grotão, no dia 28 de julho de 1938, ao meio-dia, tudo estava consumado. Mais de 20 anos de lutas, sofrimentos, castigos, mortes, dores, prantos, conchavos, calunhas, intrigas, planos, projetos, esperanças, sonhos, furtos, roubos, sede, fome, aflições, irritações, ódios, enganos, engodos, artimanhas, ciladas, armadilhas, suspeitas, injustiças, sangramentos e suplícios. Tudo foi levado pelo sangue que escorreu dos corpos das vítimas naquela decisiva e derradeira batalha entre o bem e o mal. A vegetação espinhenta, contrastando com o chão duro e pedregoso daquele lugar horrível, ainda hoje parece a estrada do inferno e a gruta escancarada parece ser a boca do próprio demônio que se abriu em gargalhada sinistra para as doze vítimas da morte naquela manhã. Número mágico dos signos do Zodíaco. Número dos meses do ano. Número dos apóstolos de Jesus. Início de novos tempos e o fim de uma maldita era. A era do cangaço. O som de uma voz feminina ainda ressoa vagamente pelo leito do riacho. Beijo uma árvore aqui. Beijo uma pedra ali. Beijo uma estrela no fundo do céu. Retorna à terra em forma de sereno da noite. Cai ao solo em forma de lágrimas, de saudades. Em pingos de chuvas e madrugadas sem fim, Maria Bonita, olhando de lado à noite, véspera da morte, muito triste, fez um lamento ao destino cruel. E passa de leve quase um carinho a mão sobre a laje fria na qual está sentada e que em breve fará parte do seu túmulo. Conversa com ela. Sussurra docemente para a pedra que a escuta indiferente. Eu queria tanto, tanto, que esse homem largasse essa vida. Tchau. 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 Obrigado.